E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre o FIFA 22, tá rapaziada? Porque parece sim que o eFootball já tá incomodando a EA, né cara? Parece que o eFootball já tá começando a dar aquele incomodado de levels, eles já estão tomando iniciativas para mudar isso, né rapaziada? Vamos dizer dessa forma, para mudar esse cenário e essa, quem sabe, uma maior predominância do eFootball, pelo menos em relação ao que tava anteriormente após as melhorias, né rapaziada? Será que é por causa disso, mano? Vamos lá, vou explicar pra vocês tudo melhor no vídeo de hoje, rapaziada. Mas lembrando, quem puder é deixar aquele likezão, também se inscrever aqui no canal, rapaziada, pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal, rapaziada. Também lembrando que esse vídeo tem o patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, rapaziada, você precisa baixá-lo imediatamente com o primeiro link que está aqui na descrição. Você, além de baixar pro link da descrição, você se ajuda e você também me ajuda, né cara? Porque nele você tem acesso a todas as informações do Campeonato Brasileiro, dos Campeonatos Europeus, que já estão se encerrando agora, né cara? Já tem diversos campeões espalhados pelo mundo. Você também tem acesso a todos os lances do Campeonato Brasileiro. Como assim, mano? É bacia, além de você poder acompanhar tudo em tempo real, lance a lance, nas informações do jogo, você também tem acesso a ver todos os melhores momentos de todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, você entrando no aplicativo, você já tem acesso a todos os melhores momentos, rapaziada, de todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Então, se você não tem um ano de futebol, baixa aquele link na descrição e aproveita que é de graça, né cara? Quer mais praticidade que isso, né mano? Não existe, né rapaziada? E como assim, mano? Como assim, no caso, o FIFA está começando a ser incomodado com o eFootball, né galera? Porque a gente percebeu que antes do eFootball receber tal melhoria, a E-Sport estava bem acomodada, né rapaziada? A E-Sport estava bem acomodada, não estava colocando melhorias no jogo, até porque, segundo eles, nem precisava, né cara? Porque o jogo não tinha nem concorrente, o jogo estava destoando os demais, né galera? Só que agora, mano, parece que está começando a pesar um pouco. Por quê? Porque o eFootball, vamos dizer que basicamente foi lançado agora. No último mês passado foi quando o eFootball de fato foi lançado, né rapaziada? Beleza, agora o jogo está valendo. Agora o jogo saiu, agora sim temos o eFootball, genuinamente eFootball, né galera? E antes disso, a E-Sport não parece se incomodar muito, né cara? Porque não tinha outro jogo de futebol no mercado e a maioria dos jogadores de pés estavam exatamente migrando para o FIFA pela falta de conteúdos no próprio eFootball, pela gameplay também estar bem deficiente, né rapaziada? Então a E-Sport estava na maior paz, tá ligado? Além do eFootball e do pés estar uma merda, não tinha um outro jogo que pudesse incomodar eles. Agora parece que agora que o eFootball melhorou está começando a incomodar eles, a E-Sport está começando a tomar algumas iniciativas e, dentre elas, fazer alguma iniciativa que realmente faça atrair mais jogadores. E como é que eles poderiam fazer isso? Eles já colocaram o jogo a R$70,00 em diversas plataformas e, vamos dizer, que não deu tão certo, né rapaziada? Que o jogo já estuou em promoção uns dois meses atrás, se não me engano, ser dividido a R$80,00 nas plataformas, né cara? E isso foi já uma atitude bem, vamos dizer, que desesperada, né cara? Apesar do jogo estar fazendo um grande sucesso. Agora a chegada do eFootball com novidades. E já, vamos dizer, que o próprio FIFA já estando no final, tá ligado? No final, já que muitas pessoas já se enjoaram do jogo, inclusive eu também, não estou tentando mais jogar muito o FIFA, né cara? Porque o eFootball chegou com novidades. E o FIFA está naquela mesmice que a gente já acompanhou nesses últimos anos, né cara? Então vocês acham que a rapaziada vão preferir o quê? Pelo menos um grande número vai preferir sim pela novidade, né rapaziada? Vai preferir testar o eFootball para a maioria das pessoas que curtiram, já que o jogo é gratuito, por enquanto está sempre sendo gratuito. Com exceção, né, do Patreon, que está absurdo nesse eFootball fazer o quê, né? A galera, assim, muitas pessoas estão curtindo, né rapaziada? E o FIFA está começando a perder números. Está começando a perder números, se levando a consideração, se vocês entrarem no número de jogadores, número de streamers que estão ao vivo, número de pessoas que estão acompanhando simultaneamente esses streamers, o eFootball está começando a incomodar muito a eSports. E o que aconteceu? Eles liberaram nesse mês de maio, ou seja, se vocês entrarem nesse momento no seu Playstation, o jogo vai estar gratuito. O jogo vai estar gratuito. Gratuito, entre aspas, né? Para quem tem o plano da Game Pass, tá rapaziada? O jogo vai estar gratuito para quem tem o plano da Game Pass. Então você poderá ir lá, baixar o jogo Mil Maravilhas, né rapaziada? E sim, agora parece que vai sair também na Game Pass, tá galera? Vai ser na Game Pass também. Estava na PS Plus já, só que vocês só tem esse mês, tá? Para baixar o jogo gratuito, então fica de olho quanto a isso, porque a partir do próximo mês ele vai sair. E muitas pessoas estão perguntando, Bom, Manoel, quando é que vai chegar para a Game Pass? Quando é que vai chegar para o Xbox, o jogo gratuito, né galera? E parece que sim, vai chegar já em breve, mano. Já vai chegar em breve. Está tendo muitas informações, claro que ele poderia chegar em maio. Não chegou em maio, mas deve sim chegar em junho, tá rapaziada? Deve sim chegar em junho. Eu vou mostrar para vocês aqui a tela do meu PC, para vocês ficarem ligados. E isso que eu estou falando para vocês, é claro que tem diversos sites, mas eu vou mostrar para vocês o mais recente, tá galera? O mais recente que sim, parece ter bastante fundamento, tá galera? Vou colocar aqui na tela do PC, e vocês estão aqui na tela do PC, tá rapaziada? E, Mano, basicamente galera, aqui estamos no site, aqui fala um pouquinho sobre o Fifa 22 e o Battlefield, que sim, podem estar chegando na EA Play a partir do próximo... Não fala data, tá ligado? Não fala data, mas é, creio eu, que deve ser no próximo mês, que é quando ele costuma chegar. Na EA Play, ele sempre costuma chegar na EA Play e na Game Pass. Depois de 6, 7 meses do lançamento, ele costuma chegar na Game Pass, tá rapaziada? Isso é comum de acontecer já há uns 3, 4 anos. Só que na PS Plus isso era raro de acontecer e acabou acontecendo nesse mês, tá ligado? E sim, tá falando sim, rapaziada, que após ser anunciado como um dos jogos da PlayStation Plus de maio, o Fifa 22 pode estar perto de tornar-se também um jogo gratuito do EA Play, que é o serviço de assinatura da própria EA Sports, né rapaziada? Da Electronic Arts. O rumor surgiu após mudanças percebidas na Microsoft Store, que passou a mostrar o título de futebol como um dos jogos do catálogo da Game Pass, né rapaziada? Vai lembrar que a EA Play está integrada ao serviço de assinatura também da Microsoft, então os dois são basicamente um só, ou seja, os jogos que a EA Play normalmente oferece, normalmente também são liberados na Game Pass, ou seja, se você assinar a EA Play, não, se você assinar a Game Pass, no caso, você também tem acesso aos jogos da EA Play, né rapaziada? Vocês assinariam o Xbox Game Pass Ultimate, que é, no caso, o plano também que eu tenho no meu Xbox, né rapaziada? Além do Fifa 22, outro título da EA que poderá chegar, o catálogo do serviço é o Battlefield 2042, o lançamento mais recente da famosa franquia de guerra, que não fez tanto sucesso assim, né rapaziada? Deu uma flopada, né cara? E aí parece que está tentando manter o Fifa 22 vivo, se vocês quiserem ver a matéria completa, tá? Eu vou disponibilizar aqui no primeiro link da descrição, fechou rapaziada? Eu vou disponibilizar aqui, só que sim, mano, isso já era meio óbvio de acontecer, porque acontece todo ano, só que parece que esse ano eles estão adiantando um pouco mais, eles estão fazendo esse lançamento ocorrer antes do que o comum, né rapaziada? Então eles estão fazendo o lançamento ocorrer antes do que costuma sair para todo mundo, né galera? E sim, mano, isso eu achei bem legal, né galera? Bem bacana, vamos estar recebendo aí o... o Fifa, né rapaziada? Mais cedo do que a gente costumava, né cara? Eu acho que exatamente é porque a eSports está começando a se sentir incomodada com o Fifa, tá rapaziada? Acho que a eSports está começando a se sentir incomodada com o Fifa, e o que o Fifa não está mais alcançando, não está mais chegando na mão das pessoas, e o tanto que o eFootball está começando a atingir mais números, né cara? Porque o eFootball foi muito bem no lançamento da versão 1.0, a galera curtiu pra caramba, e é claro que muitos youtubers estão começando a gravar conteúdo de futebol, inclusive os de Fifa, tá ligado? Então isso sim pode por convencer os usuários de testarem o jogo, já que não custa nada, o jogo é gratuito, né mano? É só vocês irem lá em qualquer plataforma e instalar, né cara? Então isso ajuda muito a Konami a conseguir mais números, e está começando a acomodar a eSports, eu acho que isso também está ajudando muito com que ele saísse na PS Plus, na Game Pass, que a eSports está querendo um pouco dar uma flopada no eFootball, né mano? Mas eu não sei se está dando certo, vocês acham que está dando certo, cara? E por que, mano? É para que você continue com essa opinião, tá rapaziada? Tem mais uma informação também, que vai chegar um crossplay no próprio FIFA 22, né cara? Coisa que temos no PES, né velho, no eFootball. É claro que ainda não está da maneira que a Konami prometeu, mas sim a Konami já prometeu, já que teria o crossplay com mobiles, com Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Series S, One, PC, todo mundo, tá ligado? E parece que sim, que a princípio no FIFA 22 já vai chegar um crossplay, tá rapaziada? Vai chegar um crossplay, e serão jogáveis os consoles de nova geração. Aparentemente é o Stadia, se eu não me engano, o Xbox Series e também o PS4, tá rapaziada? Serão jogados, PS4 não, PS5, tá rapaziada? Serão jogados a princípio nesse FIFA 22 através de um crossplay, coisa que também está no PES, né cara? Então é interessante ver que a eSports está começando a se movimentar sete meses depois do jogo ser lançado, né cara? Está começando a colocar coisa para tentar atrair mais jogadores, né mano? E a gente vê o quão importante é a concorrência nesse meio de futebol, porque seja tanto o Konami quanto a EA, quando não tem concorrência, as empresas acabam se tornando meio acomodadas, né cara? E agora que a eSports, agora que a Konami está começando a incomodar, vemos sim que a eSports enfim arregaçou as mangas e está começando a fazer alguma coisa com que faça o jogo atingir mais pessoas, mais jogadores, né cara? Para que a concorrência, a competição com a Konami não incomode eles por mais uma vez, né galera? Mas e aí? O que vocês acharam do vídeo, rapaziada? Vocês acham que o FIFA está fazendo certo aí? Está fazendo certo em liberar o jogo? Muita gente que comprou o jogo fica brava, fica puta, mas fazer o que, né cara? Acontece. Mano, é o mercado, né rapaziada? É o mercado, né mano? No lançamento eles lucram bastante com vendas, mas depois de seis meses o jogo começa já a entrar na... Não sei como eu posso falar para vocês, mas começa já a entrar no acomodismo, na mesmice, e eles começam a atingir outros meios para tentar atingir mais jogadores, né cara? Que consequentemente não comprariam o jogo, né rapaziada? Mas e aí? O que vocês acham? Deixa nos comentários a sua opinião. Eu fico no branco aqui, rapaziada. Clica no gostei, se inscreve no canal, também baixa o OneFootball que está aqui na descrição, fechou? Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima e... Falou!